Estamos aqui com Maria Clara lindinha na piscina de novo, mais uma vez dá um tchauzinho Maria como é que fala? dá um like se inscreve se inscreve no canal isso aí Ludmila Ludmila e Maria Clara falta a Lorena as gêmeas ela está vindo ela está vindo vai Ludmila e a boneca está se afogando? está tomando banho de sol de roupa essa é a gêmeas Ludmila e Lorena vai Ludmila vai Lorena e aí Maria Clara não vai não? a boneca está pelada essa boneca está pelada ela tem que ter o biquíni dela você não fez o biquíni não? não tem que comprar tem que comprar? não, você tem que fazer você não sabe fazer? ginástica fazer de bola de aniversário ginástica de bola de aniversário só que isso aqui não é maior não super vestido festa eu vou pular na piscina agora consegui Maria? não vou não vou não agora eu vou tchau vai Maria está se afogando eu não se afogo não quer ver? eita que barrigada vai 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 Clarinha Clarinha lindinha vai Clarinha sabe nadar de boia quer? vamos na caçuda vem quer na cavalo? então eu vou te bater pau dá um quem vai pular? eu devagar eu vou pular eu vou também eu vou pular Maria sai daí meu cabelo dois três agora não vai ser eu vou dar essa minha colheada de tubarão vai Lorena agora faz o poder agora faz o poder de tubarão pode de tubarão? é embaixo dá ô pai oi vou fazer o poder do tubarão embaixo eu vou pular eu vou pular na água e vou girar ai meu Deus agora bateu e agora é como virar vai vai direita espera aí vamos nós duas vamos nós duas tá bom bora bora a boneca assim você tá botando em cima do celular e ela vai se machucar assim criança me dá a mão vai me dá a mão me dá a mão ô gêmeas vocês podem fazer as coisas sincronizadas nado nado sincronizado Lorena e Ludmira aí gêmeas do Brasil vai vamos descer ele 1, 2, 3 e Laura vai pra trás Maria quer ver eu dar um rumo aqui mesmo na água e virar dá pra minha boneca um pouquinho tá de fome eu tô queimado eu tô brincando e Maria não é mesmo as trânsitas uuuh espera aí Maria vai as águas no seu ouvido eu vou te levar vai me dá aí vai ou eu filmo eu te dou as coisas você tá querendo molhar o celular né me dá aí Maria eu vou te filmar devagar devagar escassetada cuidado que a prancha não é pra pular a prancha é só pra mergulhar isso vai dar merda isso vai dar B.O. aí tá fazendo vai machucar a barriga machuca a barriga não pula mais antes vai dar merda cuidado Lidinho pra não quebrar oi 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 dá um like o que mais e se inscreva no sininho e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo deixa o like você aperta no sininho quanto mais quanto mais quanto mais quanto mais quanto mais fazer vídeo eu acho que vai eu acho que eu vou fazer se chegar uns 10 milhão eu vou trazer eu vou trazer pra mercado e vai sobar banho na piscina eu quero quanto like você quer Maria eu quero muitos milhões eu quero 10 mil eu quero 20 milhões eu tenho milhões quantos anos você tem Maria Clara 6 6 anos e eu tenho 8 você é eu tenho 9 eu tenho 8 de mil eu de mil vocês nasceram juntos uma tem 8 outra tem 9 são gêmeos nasceram no mesmo dia na mesma tripa tripa ô gente eu tenho 8 anos e ela tem outra ela tá mentindo a gente tem 9 8 a gente fez 9 8 não pode mentir ô caô a gente não fez 9 8 eu não fez 9 não viu a gente fez 8 vai 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 o pai você tá gravando de verdade? clara fica aqui em cima sentada agora não bota Maria Maria segura a prática Maria segura a prática que eu vou tentar pular em pé na prancha não bota ela sentada na prancha não quer ver? não não bota em pé na prancha não senão você se machuca não faz isso Lorena não 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 coloca meu cabelo aí eu te levanto toma Maria toma Maria apoia em cima Maria Ludmilla você vai machucar alguém com essa prancha Maria apoia em cima Ludmilla Oi já falei da prancha sozinha sozinha não vim você isso é outro vem vem sozinha dança pra ela vem 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 ó dá um patinho ó bata pega eu sei garota ó fala assim ó me deixa ela não quer ela não quer tá aí sozinha ó então vem não quer pedra vir Maria a gente vai passar aqui a gente vai vamos lá o que tá sozinha ó você quer que pega ele vai 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 molhar um pouquinho sozinha não para tem a boné que é minha mulher sozinha aqui Maria vou levar a boneca pra você mas vai vai só tira a plancha de dentro da água tira 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 vamos lá tira vai tira Quer colher, Maria? Não! Eu não gostei! Maria, quer colher? Quer! Toma, Maria! Toma! Não, mas que mão que ela vai pegar? Que a mão dela está aqui mesmo agora! Olha, Maria, para você! Olhem para cá! Olhem para cá! Olhem para cá! Olhem! Olhem! Vamos nadar! Vamos nadar! Fico, ela vai te pegar! Vamos nadar!